Oi galera, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica E eu sou o Lucas E nós juntos temos o canal Conexão 466 O canal aqui que a gente traz pra vocês dicas, experiências e fala aí sobre viagens E pra quem não sabe, nós dois somos designers Trabalhava com marketing, com divulgação Jéssica trabalhava com personalização e também dentro do design E depois que nós começamos a namorar, a gente uniu essas duas coisas E agora a gente tá trabalhando junto, com comunicação, com mídias digitais e tudo mais Hoje em dia eu dei uma pausa aí nos personalizados E tô aqui focando 100% no nosso trabalho Tanto com marketing digital para os nossos clientes Quanto pra criação aqui do Conexão 466 Então eu estou 100% focada agora nessas áreas E tô muito feliz com essa decisão que eu tomei Mais uma questão muito importante que a gente vai falar aqui nesse vídeo é Como a gente concilia nosso trabalho com as viagens e com o relacionamento à distância Então, sobre trabalho, uma das vantagens que esse mundo digital possibilita pra gente É essa liberdade que a gente tem de certa forma geográfica Com poucos recursos ali a gente consegue levar nosso computador Ter uma internet, a gente consegue ir É o pio A gente consegue trabalhar, desenrolar todas essas questões com um pouco de conforto, tranquilidade Aí mesmo com as viagens Além de conseguir fazer reuniões, alinhamentos e tudo mais E as edições que o Conexão precisa Outra coisa também que é muito boa nesse mundo digital É que a gente consegue trabalhar com antecipação Então, não necessariamente a gente precisa Os conteúdos que vão entrar hoje, por exemplo Em alguns canais, redes sociais de clientes Enfim, nas nossas próprias redes sociais A gente não senta pra fazer o conteúdo agora, hoje mesmo Conteúdo que entra de tarde e faz de manhã Não, esse conteúdo a gente consegue ter um grau de antecipação bem bacana Então, isso facilita todo o processo também das viagens e tudo mais Pra gente dar continuidade E importante também A gente inclusive falou sobre isso em um vídeo anterior A gente não sabe exatamente quando que esse vídeo vai entrar Mas a gente comentou isso como dica De quando você ir planejar suas viagens A questão da data, do dia da semana e tudo mais Então, o nosso trabalho também possibilita Que nós viemos a viajar na data que a gente se propor a viajar A gente pega locais mais vazios e tudo mais A gente consegue durante a semana Coisa que se a gente trabalhasse formalmente Em algum local alocado e tudo mais A gente não conseguiria Então, isso é mais um benefício Uma coisa interessante aí que a gente consegue ter essa liberdade Até pra fazer conteúdos melhores também Pra vocês Locais mais vazios Mais curiosidades Umas fotos mais limpas Então, essa possibilidade de data É muito boa pra gente Principalmente porque a gente consegue fugir Das datas mais cheias Que são finais de semana Periados Férias Então, a gente consegue se planejar E ainda pegar baixas temporadas Porque quando também as coisas estão um pouco mais baratas Então, essa é uma das vantagens Da gente conseguir ter essa flexibilidade de datas Mesmo a gente tendo aí essa antecipação Às vezes de um mês Que a gente consegue criar tudo Deixar agendado Obviamente, sempre vai ter alguma coisa Que vai aparecer ali de última hora Um cliente vai pedir algum trabalho extra Vai demandar ali alguma reunião Que não estava programada antes Ou alguma coisinha Que a gente vai ter que resolver Durante a viagem Então, por isso é sempre importante A gente criar uma rotina Dentro dessa viagem Uma rotina Nem que seja você acordar um pouco mais cedo Dedicar ali umas duas, três horinhas Pro trabalho Quando precisar de mais Você vai adequando isso Para que dê tempo Para a gente conseguir fazer tudo O que a gente precisa Trabalhar Descansar E produzir conteúdo Que é um trabalho Mas é um outro trabalho Então, conseguir dividir isso De uma forma que seja tranquila Saudável E que a gente consiga fazer tudo E tudo bem feito É preciso que você tenha disciplina De conseguir separar as coisas Então, a gente está aqui gravando Do lado da piscina A vontade da gente estar dentro da piscina É muito grande Mas a gente tem um compromisso De criar conteúdo De gravar vídeo De trazer novos conteúdos Aqui para vocês Então, é importante Ter essa disciplina Na hora de planejar isso Obviamente a gente está falando aqui Da gente que trabalha remotamente E trabalha produzindo conteúdo de viagem O que é ainda mais difícil Essa separação entre o aproveitar Para a gente não só aproveitar E também para a gente não só trabalhar É um peso difícil Mas que a gente aos pouquinhos A gente está conseguindo conciliar Até porque Para quem não sabe A gente não mora junto Nem no mesmo bairro Nem na mesma cidade No mesmo estado? No mesmo estado também não Eu sou de Minas Gerais E eu sou do Rio de Janeiro Então, tudo isso que a gente está falando Requer um planejamento E é tudo isso que a gente faz Para conseguir conciliar as viagens Produção de conteúdo E também para a gente conseguir Se encontrar Nesses 466 quilômetros De distância entre a gente Anubis Vem cá Anubis Olha o Anubis aí Oi gente Então temos aqui Anubis Esse é o Anubis Ele é aqui da pousada Que a gente está Ai Ele foi adotado Ele quer descer Dá tchau para o pessoal Anubis Oi Ele adora a gente Ele não pode ouvir Nossa voz que ele vem Agora ele está querendo Pegar a bola Que está aqui na piscina Mas vamos continuar o vídeo E quando a gente consegue Ficar junto Em meio a esse planejamento A gente já aproveita Para poder gravar Os conteúdos Como a gente está gravando Aqui para vocês A gente aproveitou Esse momento Para gravar Uma série de conteúdos E dentro desse planejamento A gente divide Mais ou menos Dessa forma A gente Quando a gente está junto A gente Tenta produzir Esse conteúdo Em vídeo E quando a gente está Afastado Separado Ali Um em cada canto A gente vai adiantando Mais essas questões Burocráticas Roteiro E tudo mais E todo o planejamento Que a gente sempre passa Aqui para vocês Planejamento de viagens A gente também faz Toda essa organização Para a gente conseguir Encaixar tudo No seu devido lugar Por exemplo Esse vídeo Que está sendo gravado Em janeiro Mas talvez Ele só entre No canal Em fevereiro Ou março Porque a gente já tem Alguns vídeos prontos Nas últimas vezes Que a gente se viu Então como a gente Sempre grava Numa quantidade maior A gente vai Programando Esses vídeos Uma vez por semana De uma forma Que a gente consiga Ter uma frequência Boa Assim Principalmente Aqui no Youtube Para o nosso projeto Conseguir crescer Então como a gente Não consegue se ver Toda semana Infelizmente Então a gente grava Uma boa quantidade De vídeos Para a gente Ter aí Uma programação Completa Das semanas Para a gente Não tentar Não pular Nenhuma semana E manter Essa frequência De por enquanto Um vídeo Por semana Inclusive Esse ano Ainda a gente Pretende começar A colocar Dois vídeos Por semana Mas como a gente Ainda Não tem Tanto conteúdo Pronto E tanta Forma Da gente Conseguir Saber Se isso Vai ter Uma continuidade Boa ou não A gente Prefere Esperar Para a gente Conseguir Organizar Melhor Essa ideia Porque Nada melhor Do que a gente Assumir um compromisso De falar Vão ter dois vídeos Por semana E aí depois De um mês A gente não consegue Não consegue manter Esse ritmo E ter Que retroceder Então Melhor A gente Conseguir Manter Um vídeo Por semana Até a gente Ter um bom Estoque De conteúdo Pronto Para a gente Conseguir cumprir O que a gente Promete Porque Melhor A gente Esperar Um pouquinho Para começar Da forma Certa Do que a gente Tentar Dar um passo Maior Do que a perna E ter que Retroceder Depois É um plano Que a gente Tem ainda Para esse ano E a gente Está tentando Se organizar Para conseguir Colocar em prática Então Gente É aquilo Que dizem Quem quer Dar um jeito Mas fácil A gente não vai Falar que é Porque Não é A gente tem Que se Desdobrar E ter Muita disciplina Para a gente Conseguir Colocar em prática Tudo o que a gente Quer Porque a gente Tem muitos planos Principalmente Aqui Para o Conexão E a gente Está trabalhando Muito Para fazer isso Acontecer E planejamento É o segredo Até porque Como a gente Sabe Tudo tem A gente tem Que desprender Um tempo Tem um gasto Também por trás De tudo isso Mas Como a gente Sempre fala Com vocês aqui Planejamento É o segredo E Continuar Porque Para quem não sabe A gente ainda não está Sendo retribuído Financeiramente Pelo trabalho Mas a gente está Pouco a pouco Fazendo O nosso conteúdo Com a nossa frequência E Abraçando os canais Fortalecendo Nossa Comunicação Para em breve Isso poder acontecer E outra coisa Que é importante Para o projeto Dar certo É que a gente Consegue distribuir As tarefas Para a gente Evoluir com mais Rapidez nas coisas Então A gente tem Diversos canais Hoje Inclusive Vai estar aqui Na descrição Cada um deles Com o link Você pode ir lá Um por um E acompanhar a gente A gente sabe Que cada pessoa Tem uma preferência Tem gente que fica mais Aqui no Youtube Tem gente que fica mais No Instagram No TikTok Enfim Então A gente está Em todos os locais Então não tem como Muito fugir Do conexão Então você vai lá No nosso TikTok Você vai no nosso site Que inclusive Tem os nossos conteúdos Aqui falados Em vídeo Na verdade A gente coloca lá Em texto Para você Com fotos Tudo bem ilustrado Para você consumir Esse conteúdo também Em formato de artigo Inclusive Lá também Tem a nossa loja Alguns personalizados Que você pode adquirir Receber em casa E temos Como eu falei TikTok Instagram O Youtube Então a gente tem Essa gama De redes sociais Facebook também Então Você pode acompanhar A gente Por N canais E sobre a distribuição Disso A gente vai Organizando De forma que A Jéssica Fica mais nessa parte Dos roteiros De edição De vídeo No canal do Youtube Eu já fico mais Na parte ali Dos bastidores De SEO Vejo a programação O site Questão de tráfego E tudo mais E a gente se completa Nisso E faz o canal Andar Dividindo as tarefas Como a gente já falou Sobre planejamento Pra 2023 A gente já Tem aí Alguns planos Metas Objetivos Quase que Pro ano inteiro Porque como a gente Já falou A gente precisa De muito mais Planejamento Do que uma pessoa Que vai viajar Normal Porque antes Da gente viajar A gente precisa Se encontrar Que já é Mais uma viagem Então a gente tem Muitos planos De conteúdo Pra trazer pra vocês Aqui em 2023 Muitos lugares Que a gente quer conhecer Lugares que o Lucas Vai pela primeira vez Eu já conheço Mas É muito queridinho E não vou falar mais nada Pra não dar spoiler Mas a gente tem Muitas ideias aqui De conteúdos Lugares e dicas Pra trazer pra vocês Neste ano Então pra isso acontecer A gente precisa Muito da sua ajuda Já manda o nosso canal Pra pessoas que você sabe Que gostam de viajar Pessoas que gostam De viajar Por favor Português Correto Neste canal E se inscreva Aqui Curta os nossos vídeos Assista Deixe um seu comentário Porque isso Faz com que o YouTube Entenda Que o nosso conteúdo É relevante E entregue Para mais pessoas Então Você pode ajudar O nosso projeto A crescer Fazendo aí A sua interação Com a gente Esse vídeo Então Não foi sobre Nenhum lugar Específico Sobre algum roteiro Mas foi mais Sobre aqui Os bastidores Como que o Conexão Funciona Por trás das câmeras Como é Um pouquinho Da nossa rotina E a gente quer Trazer mais vídeos Como esse Pra que vocês saibam O que tem mesmo Por trás das câmeras Por trás das viagens Como são Os nossos planejamentos O que a gente Aprendeu Com as nossas viagens Que eu acho Que é talvez Uma das coisas Mais importantes Do que só viajar É o que você Aprendeu O que você Tirou De aprendizado Daquele local E daquela experiência E a gente quer Fazer mais vídeos Como esses Aqui pra vocês Também Mas claro Sempre trazendo Também as dicas Os lugares As imagens Bonitas Dos lugares Que a gente conhece Então Muito obrigada Por assistir Esse vídeo Até o próximo Conteúdo E Bora viajar Bora viajar Tchau gente Olá Conexão Estamos aqui Tchau 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 Tchau